Tentando ver se tem condições, ontem à noite, no momento que a estrada veio cair, aconteceu um acidente, um motociclista não viu o buraco, não tinha sinalização, caiu no buraco. Não temos informações da situação do motociclista, sabemos apenas que a moto foi levada na correnteza. E no dia das mães, que as pessoas tentando passar, se sujeitando a se molhar todo para tentar passar, pessoas vindo de Manaus e outros municípios rumo a destino Itacoatiara. Hoje não estão em nenhuma condição de tráfego, as pessoas têm que estar se molhando, entrando no lago, sujeito a sofrer algum tipo de acidente. Vamos chegar mais próximo aqui. Na situação desse homem com a sua filha, as pessoas tentam ajudar de qualquer forma. Outro 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 Obrigado. Obrigado.